Um jovem de 19 anos e um rapaz de 20 morreram em graves acidentes ontem à noite aqui em Londrina. O primeiro acidente aconteceu na Avenida Angelina Risse-Vezoso, na Zona Norte. O motorista do Honda Civic perdeu o controle da direção, bateu contra um poste e capotou. Dentro do veículo estavam cinco pessoas. Uma delas, Matheus de Oliveira Godói, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras três pessoas com idade entre 18 e 19 anos foram atendidas pelo SEAT e encaminhadas para hospitais de plantão. O quinto ocupante do carro fugiu do local do acidente. Na Avenida Guilherme de Almeida, no Jardim Ouro Branco, um motociclista bateu violentamente contra um poste. O SEAT e o SAMU foram até o local, mas o condutor morreu na hora. A vítima foi identificada como Wesley de Oliveira Lacerda, de 20 anos. O SEAT e o SEAT e o SEAT e o SEAT e o SEAT.